No estudo da Física, costumamos trabalhar com três tipos de grandezas. As grandezas que são adimensionais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas adimensionais são aquelas caracterizadas por um número. As grandezas escalares são caracterizadas por um número e uma unidade de medida. As grandezas vetoriais são caracterizadas por um número, uma unidade de medida, uma direção e um sentido. Como exemplo de uma grandeza adimensional, nós temos o coeficiente de atrito. Costumamos dizer que o coeficiente de atrito de uma superfície é igual a 0,4. Nos é dado apenas um número que não vem acompanhado de uma unidade de medida. E apenas este número é suficiente para compreendermos sobre a grandeza que está sendo tratada. Outro exemplo de grandeza adimensional é o seno de um ângulo. O seno, o cosseno e a tangente são apenas números puros. Se nós perguntarmos qual o valor do seno de 30? O seno de 30 é igual a 0,5. 0,5 é o quê? Não tem uma unidade de medida. Apenas um número caracteriza a grandeza seno. Essas grandezas são grandezas adimensionais. As grandezas escalares, para ficarem bem entendidas, são necessárias um número e uma unidade de medida. Por exemplo, a temperatura. Se eu digo a temperatura máxima para Salvador hoje é 27 graus Celsius. O valor numérico 27 e a unidade de medida graus Celsius é suficiente para que a gente entenda qual é o valor da temperatura em Salvador. Outro exemplo é a massa. Costumamos dizer que a massa deste objeto é 1 quilograma. O valor 1 e a unidade quilograma é suficiente para que a gente compreenda qual é a grandeza que está sendo tratada. Portanto, dado um número e uma unidade de medida, se você é capaz de compreender a informação sobre a grandeza, esta é uma grandeza escalar. As grandezas vetoriais são caracterizadas por um número, unidade de medida, direção e sentido. Por exemplo, a grandeza velocidade. A velocidade de um corpo deve nos dizer como o corpo está se deslocando. Se por exemplo eu digo, a velocidade da bola branca é de 5 metros por segundo. Essa informação nos diz a rapidez com a qual a bola branca está se deslocando. Mas ela não nos diz como está se deslocando, pois nós temos 5 metros por segundo com várias possibilidades. Então, se nós queremos dizer como a bola branca está se deslocando, precisamos dar mais informações do que um valor numérico e a sua unidade de medida. Devemos completar essa informação com a direção e o sentido. Precisamos então completar a informação. Dizer apenas velocidade igual a 5 metros por segundo não é suficiente. Então, podemos dizer que a velocidade é 5 metros por segundo e a direção é igual a 30 graus com a horizontal. Traçando então uma reta que faz 30 graus com a horizontal, nós eliminamos outras possibilidades. E ficamos então com apenas duas. Podemos ter 30 graus com a horizontal apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Eu posso completar então dizendo o sentido. O sentido é para a direita. Eliminamos então a outra possibilidade. E temos então caracterizado completamente a velocidade da bola. A velocidade da bola tem que nos dizer como a bola se desloca. Nós temos então que a bola se desloca com a velocidade de 5 metros por segundo, fazendo uma direção de 30 graus com a horizontal e o sentido para a direita. Isto caracteriza completamente a grandeza velocidade. Portanto, a grandeza velocidade é uma grandeza vetorial. Outras grandezas vetoriais que nós veremos ao longo do estudo da cinemática são a aceleração, a força, o impulso, o campo elétrico, dentre outros. Sempre que nós estivermos estudando uma grandeza física, vamos chamar a atenção para a sua característica. Se é uma grandeza adimensional, se é uma grandeza escalar ou se é uma grandeza vetorial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí